Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que talvez esteja vendo a sentença sendo lançada sobre a tua vida. E as circunstâncias já estão querendo lhe dizer como essa história vai terminar. Mas o teu Deus, ele manda te falar que ele ainda é Deus de surpresas. E a última palavra vem da boca dele, então te prepara, porque Deus é aquele que muda decreto. A Bíblia diz que um certo dia, três jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Só porque se recusaram a se dobrar diante da estátua que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia levantado. Porque eles decidiram ser fiéis a Deus. Eles acarretaram para eles perseguições, afrontas e até mesmo uma sentença de morte. E o teu Deus, ele manda te dizer que talvez as tuas decisões nos últimos dias, a tua decisão de ser fiel ao teu Deus acima de tudo, tem trazido dores de cabeça para você. Tem trazido perseguição, tem trazido afronta, tem trazido calúnia. Mas o teu Deus, ele manda te falar só porque você decidiu ser fiel diante desta situação. Só porque você escolheu o teu Deus. O teu Deus, ele manda te dizer que ele desce para passar por esta prova contigo. A Bíblia diz que quando aqueles três jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, eles não caíram ali sozinhos, não. A Bíblia diz que havia o quarto homem da fornalha passeando no meio do fogo com ele. Olha o que é que o Senhor, ele manda te dizer. Te prepara porque nesta prova que você entrou, o teu Deus também entrou contigo. E vai passear no meio deste fogo, vai passear no meio desta crise, vai passear no meio deste impossível. E quem olhar de longe vai fazer igual Nabucodonosor. Vai ficar surpreso porque vai entender que você não está sozinho nesta prova, não. O teu Deus, ele está do teu lado, passeando contigo e te livrando do poder do fogo. Olha só o que é que o Senhor, ele manda te falar. Te prepara porque vai ter gente olhando pra tua história de longe e se perguntando quem é aquele que passeia com ela, quem é aquele que passeia com ele. E terão que reconhecer que quem está do teu lado não é homem, mas é o teu Deus que não te abandonou nesta prova de fogo. Alegra o teu coração, porque o homem pode até lançar a sentença. Dizer que vai ser de morte, vai ser de divórcio, vai ser de fracasso, vai ser de destruição, vai ser de derrota, mas quem dá a última palavra é o teu Deus. E aquilo que tinha tudo pra ser uma sentença de morte na vida daqueles três jovens, foi exatamente o momento em que eles provaram do milagre e do sobrenatural de Deus na sua vida. Olha o que é que o Senhor, ele manda te dizer. Aquilo que hoje tem tudo pra ser uma sentença de morte pra você, pra tua casa, pra tua família, pras tuas finanças, vai ser exatamente onde você vai provar o milagre de Deus. Vai ser exatamente onde você vai ver o Senhor operando sobrenatural. E mais, Deus manda te falar, não vai ser só você que vai contemplar, não. Aqueles que olharem pra tua história vai ter que ver que você não tá sozinho. E o fogo não tem poder sobre ti, essa dificuldade não vai ter poder sobre ti, este impossível não vai ter poder sobre ti, porque o maior estará contigo, o mais poderoso está do teu lado e é ele quem te livra dentro desta prova, dentro desta fornaia que você tem sido lançado, que por vezes muitos têm achado que você iria morrer aí. Você vai provar o maior milagre que Deus tem pra tua história. Te prepara, porque esta fornalha em que você tem entrado só vai servir pra mostrar a fidelidade do teu Deus na tua vida. Então, o Senhor manda te dizer, você vai passear no fogo. O teu Deus vai te fazer passear, caminhar. Vai te fazer passear nesta dificuldade, só pra mostrar a fidelidade dele na tua vida. Então, não te preocupa, não deixa o homem dar a sentença. A última palavra vem da boca do teu Deus e ele é fiel na tua história. Guarda esta palavra profética no teu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?